e aí eu vou ver por beleza mas vídeo é pro canal estamos aqui no bulevar novamente acho que já tem vídeo do bulevar eles viram pagar alguma coisa né gente do céu quanto vídeo de shopping é que nós amo eu gosto muito mais de shopping do que a Vivi a Vivi ela vem meio arrastada mas hoje a gente teve que vir mesmo que sábado a gente vai ter uma festa né Vi então vai ser sábado então hoje a Vivi vai tirar o escorpião do bolso vai comprar roupa para mim uma para ela não sei se para mim vamos ver os bichinhos aqui Vini se eu tô queimando aquele polvinho bem bonitinho rostinho esse aqui tá o povo eu acho que o dragãozinho dá também esse aqui eu acho que dá para esse verdinho esse também é outro dragãozinho não esse é dinossaurinho bom então hoje a gente combinou da gente dá um presente um para cada um uma roupinha né Vi vai mais bonitinho nas boate né né vamos ver se eu vou achar uma tosse aqui vamos vamos ver que estamos chegando é boa noite 36 36 e 3 36 e 3 eu estou quanto tá de sua febre você não viu não não tem febre e isso eu acho que é o shopping a gente mais gosta né é bem eclético é é bem ele ele é sofisticado sabe não é aquele povo metido não não aqui não é povo normal é que o povo normal é porque aqui na realidade esse shopping ele é bem afastado de da sido centro né né é não é muito afastado ele fica no meio do caminho é o catuaí que é afastado né mas o catuaí o outro shopping catuaí ele é localizado na área nobre da cidade de Londrina então lá galera lá é para que as coisas é tudo mais caro de festa exatamente eu acho que hoje a gente vai comer o bife é par mediano faz tempo que a gente não come né e aí eu vou ver vamos lá no banheiro pessoal a gente vai comer a par mediana certo a Vivian tá enjoada de lanche eu por mim eu comi a lanche mas a Vivian quer comer par mediano então hoje não vai comer par mediana e depois a gente vai atrás de umas roupa né Vi hoje não vai gastar porque a realidade não é uma festa né a gente faz muito tempo que não vai enfim em boate né o Flanegas não é boate né o Flanegas que a gente foi é um pub mas agora sábado a gente vai numa boate só que ainda tá tá com restrição ainda não tá que eu saiba de cinquenta por cento e pode funcionar até meia-noite vai até meia-noite então a gente vai chegar umas sete horas mas sábado eu vou filmar tudo para vocês inclusive um dos donos é amigão é amigão da tia santa então eu acho que ele não vai não vai vai ficar tranquilo se a gente filmar eu acho que ele vai deixar né provavelmente vai estar promovendo a casa dele a gente vai filmar e mostrar tudo para vocês a gente vai contar a gente vai sábado já falei no Valentino gente o Valentino é que é uma casa histórica filhombrina mas depois a gente conta a historinha dele não vai comer parmigiana ali o parmigiana ainda continua na promoção 59 reais eles manteve né vamos ver se eu ver se não não diminuiu a carne né da última vez foi aqui não não foi aqui que eu achei que tinha diminuído não não foi aqui foi um prato que eu pedi a gente vai comer mas já volta e vai pagar depois né não já deixa pago que a gente vai sentar lá fora né Oi 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 gente queria parmigiana parmigiana duas duas não comer aqui vocês vão comer ali vamos deixar pago já aí se eu der uma carne mais grossinha de repente ela vai ter que achar carne grossa nós já voltamos o tamanho do prato que a vida pegou você também se sobrar não olhar para o Paçoquinha Ah tá tá vamos almoçar galera estão servidos jantar Nossa isso é fome sabia E aí tá feliz sim sim eu tô filmando quem comeu mais e ela tá até desabotando a carça não tô subindo para diminuir a barriga vamos achar os presentes eu vou dar um presente para Vivi e a Vivi vai dar um presente presente para mim né é e tipo assim né E aí E aí e já na realidade é o seguinte eu tinha uns a gente tinha comprado quando a gente foi para Guaíra a gente comprou tanto creme né Vi creme de cabelo de rosto de corpo tudo tava na promoção nós nos empolgamos aí a Vivi tinha comentado Gu coloca para vender galera coloquei coloquei faz dois dias hoje hoje foi uma moça provavelmente ela deve ter loja né ela galera ela comprou tudo tudo como como que é o nome daqueles cremes Steve's santi eves santi eves ou na farmácia bom então provavelmente foi ela comprou para vender para revender e comprou e ela comprou um monte daquele negócio assim que passa lá no cabelo como que é o nome é aquele da unit one da da L'Oreal é da L'Oreal a não ser vendeu tudo então aí não ficou cá com o dinheiro né aí eu peguei Vivi vão no shopping comprar uma roupinha para mim uma para ela vai ter que nós não compra né Nossa vai muito muito tempo muito tempo então nós vamos achar uma roupinha para nós sai bonitinho na festa né olha é o seguinte vamos abrir o jogo você tem cem reais para gastar com a sua roupa porque vendeu lá por duzentos e cinquenta cento e vinte e cinco né então você tem que achar uma roupa para você de até cento e vinte e cinco mas parece que a Vivi não quer comprar roupa ela quer moletom é que eu tô precisando de moletom ela foi para o moletom ela vai na festa de moletom vamos na festa de moletom só para dizer que eu vou na festa de moletom e aí eu comprei um desse aqui ó tem dois lá em casa desse moletom e moletom mas não tem moletom na loja não é para cá e ali ó e o alamão de moletom e nossa cachorrinho e tem da puma esse que é bonito eu não posso ver um bichinho e eu já fiz amizade com cachorro e deixe o Paçoca saber viu olha ele vai sentir a hora que eu cheguei e aí aqui tem os moletom aí certo e o da Nike ali também ó tá de graça olha esse aqui que está ele vi nossa eu acho legal olha esse aqui vi esse aí da fila pega esse da fila olha esse aqui eu achei top hein esse aqui eu achei top hein olha impressão ótima mas ele é meio cropped né eu tenho barriguinha olha aquele ali da puma você tá estourou? estourou? não, não dá aí você vai ter que completar não completa Vi não 15 aqui pra cá não, não é muito pouco aqui ó Stranger Things Strong nossa Jô já vê que já tá fazendo bolinha no negócio é da Oxer é da Oxer Vivian você tá contra a Oxer olha esse da fila aqui olha aí mosa de corda gostou bem gente nossa coisa linda não mas é outra coisa né olha aqui uma nossa tem um preto aqui ó isso aqui ó olha que delícia de tecido que você tá esse é top hein e a gente tem que dar esse aqui baratinho isso é bom esse negócio vai tá aí deixa eu ver esse aqui deve ser de graça que marca que da Adidas é bom e você não tem aquele moletom que a gente tem aquele que eu te dei aquele todo estranho tenho ele então tá bom mas eu queria mais um posso e sei quanto não tem tá de graça que eu não tenho preço aqui e esse é de touro preço no negócio aqui nessa calça calma calma com a casa a gente tá não vai rolar muito no máximo esse aqui daqui com a barriguinha de fora não dá né gente fica style hein não a pessoa tem 40 anos já Oi eu acho que agora achou agora achou nossa top é mas é moletão ele é um tecido diferente nossa é deve leste e fala não sei que fala mas fala ó eu se eu fosse você e eu levarei que lá da Puma e eu completo para você tá bom você gostou desse é esse mesmo eu completo para você eu sou foda e aí ó coloca assim certinho ó tá lindo e fechou a compra da vida fechou E aí a nossa senhora que gostoso tecido gostou lá tem até as coxa tem coisa pete aqui agora ó aqui coisa passou aqui tá a passagem tá mas cama do paçoque tá mais top tá bem bonito aqui é verdade ó ó ó só que ela ali em cima você vai de coisa colorida né o pessoal já comprou presente da Vívia o moletão ela vai de moletão na na boate o meu não achei mas não tem que ir embora que a gente tá cansada também também quer tomar banho passear com paçoca ainda a gente vai passar com paçoca mas tá tudo certo E aí é assim esse horário já tá com sono oito e meia estamos chegando agora em casa agora a gente vai dar um voltinho com paçoca e finalizando o vídeo aí pessoal muito muito obrigado esse nosso vídeo de hoje foi vídeo de hoje né com a gente Davi ela tá feliz e é isso aí galera a gente agradece demais 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 a cada um de vocês como sempre muito muito obrigado de coração a cada um de vocês falou valeu e vamos ver o que o paçoquinha tá fazendo ali galera ali já virou a cama dele ó ali já virou a cama do cachorrinho e agora vai passar com você agora vai passar com você estica 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 é olá galera valeu e falou é a sua que fica aí ficado é ai o cabelo E aí E aí ai quer mais o que essa vida Não é